Entre os vários workshops disponíveis para o público no Festival de Inverno de Antonina, há atividades direcionadas para públicos específicos da cidade. É exatamente o caso do IMPAR. IMPAR, duas sílabas, duas ações, uma formativa e outra artístico-educacional que trazem a dança e as artes visuais para perto do portador de deficiência intelectual. Quando a gente junta as artes, a gente desperta outros interesses, porque tem aquele que não gosta de dançar, tem aquele que não gosta de pintar. Então, se você junta as duas coisas, já tem aí um potencial de que a pessoa participe, começa aí. E depois, cognitivamente, o cérebro também enxerga coisas que a gente, às vezes, não está decidindo enxergar. Então, eu ter o movimento de uma tinta, que acompanha o movimento do corpo, ele também vai desenvolvendo coisas que nem eu tenho alcance. A APAI de Antonina, sediada no Colégio Joana de Carvalho Machado, promoveu uma ação para profissionais e cuidadores, focada na relação da pessoa com deficiência com a dança e as artes visuais. Para nós é muito importante a questão da inclusão das pessoas com deficiência no Festival do Inverno, porque o que nós sempre lutamos é para que os nossos alunos tenham os mesmos direitos de todas as pessoas. É um processo de inclusão. E teve também a construção de um ambiente de interação do participante com a arte, aliado à experiência de práticas artísticas combinadas. Dança e artes visuais, que se unem mais uma vez e juntas, colocam a teoria e a prática voltadas para o desenvolvimento do indivíduo. Para mim vai ser muito importante, porque a gente aprende a se movimentar cada vez mais. Um dia, quem sabe, está no currículo, mas lá para frente a gente precisa que se forme professor de educação, artes, né? Então, para mim, é mais importante da vida. E é bom a gente aprender cada vez um pouquinho de cada coisa, né? E é bom a gente aprender cada vez um pouquinho de cada coisa, né? E é bom a gente aprender cada vez um pouquinho de cada coisa, né? E é bom a gente aprender cada vez um pouquinho de cada coisa, né? E é bom a gente aprender cada vez um pouquinho de cada coisa, né? Música.... Música...